Olá galerinha do Youtube! Olha quem nasceu! Olha que linda adulta correndo! Pronto? 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 Vamos lá pessoal! Ele está chegando agora, vamos ver... O volume se deu muito alto... Vou chamar o boi da cara preta para falar com vocês... Pronto? Gente a nossa missão aqui é acabar com o cozinheiro! Ele ainda está vivo, o porco cozinheiro! Então vamos acabar com tudo agora nessa missão! Se você está chegando agora, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like! Olha ali gente que atacivada! Ops! Pronto? 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 mandatory... Pronto? cia! 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 A gente desculpou todo o que temos a maçã, a gente tem três maçãs e o xerife ah lá, o xerife o xerife ah ai, o xerife o xerife E aí, vamos derrubar! Opa! Cai! Cai, derrubar! Cai, derrubar! Cai, derrubar! Cai, derrubar! Cai, derrubar! Cai, derrubar! Ah! Cai, derrubar! Opa! Me qualاذ. Existeu aqui? Isso deve ficar muito difícil, porque naão conseguimos na saída, gente. Não sequente, que nem pode fazer. a gente não vai ficar assim não o que a gente tem aqui para usar com a gente pode usar a casa o O que é isso? 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 Eu consegui mais um chefe de 2 mil. Olha o bigodão! Ele foi embora! E galerinha que está chegando agora, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. eu não quero comprar nada obrigado e olha que mais uma chave ali para a gente liberar mais quem será que vai se liberar a matilda agora eu não quero poder fazer uma carta Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, ganha mais uma cair, dá um pouco tudo, tchau, 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 tchau. Tereza, 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 tereza. Tereza, 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 tereza E galerinha que está chegando agora no nosso vídeo O Underworld contra o hidrocarapulta Não se esqueça de deixar o seu like Abaixa o volume Abaixa o volume Ok, gente, vamos ver, vai ser o segundo hospital Isso! Não, 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 não Não, não, não Vamos, vou pra gente. Não, não tem problema. Não dá. Você vai ter chutes. Vai lá, chutes. Opa, bate a cabeça. Quase ele me pegou. Eita, não vai dar nada. Tem dois porcos e três missão. Bomba pet. É isso. Não tem problema. Não tem problema. Opa, Piro. Um, dois porcos. Vá lá. Não tem problema. Opa, Piro. Piro, isso. E lá vem o anúncio da menina que quer entrar na casa. Galerinha, vocês sabem que o canal da Dudu está chegando a 20 mil inscritos. Daqui um dia que estamos chegando a comprar 100 mil e ganhando a placa galerinha. A gente vai ganhar apenas 1 mil. Estamos quase liberando todos os amiguinhos do canal da Dudu, gente. Não, vamos lá. Derecho. Chuk. Rich. O que é isso? o três passos e essa aqui pelo tamanho vai ter que ser o perenço perenço isso um tá tá ah um tá um tá Oh, baby! Não sei se é perseguição. E aí 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 Caindo, caindo Não, mas como assim? Opa Ele ia cair Olha Então Vamos de pimento de fio Pega frio dos fio Pega frio dos fio Pega frio dos fio Pega frio 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 O que é isso? 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 O que é isso?